Hoje eu vou trazer pra vocês uma das melhores, se não a melhor build do Renegado pra matar os chefes na temporada 2 de Diablo 4. Além de derreter os chefões, você vai conseguir fazer todo o conteúdo do jogo através do seu dano de veneno ao longo do tempo. Reparem que eu estou no level 88 e a maioria dos glifos estavam no nível 1, ou seja, seu potencial de dano é ainda maior. Sua mecânica consiste em utilizar a habilidade básica de puncionar, que vai deixar os inimigos vulneráveis além de gerar recurso, até acumular 3 stacks dos pontos de combo, que será a nossa especialização. Ela também vai aplicar veneno a cada terceiro ataque por conta do aspecto das pontas pestilentas. Depois de acumular os 3 stacks, você vai ativar a imbuição de veneno e em seguida vai se posicionar para colocar a armadilha venenosa, que irá aplicar controle de grupo nos inimigos. Além disso, teremos uma chance de zerar a recarga da nossa habilidade de imunição quando os inimigos pisarem na armadilha venenosa. Ainda teremos os 3 pontos de combo acumulados e as 2 cargas da imbuição de veneno. Para gastá-los, iremos utilizar a habilidade principal das lâminas retorcidas, que vai derreter os inimigos e estacar muito rápido o dano de veneno nos chefes. De mobilidade, teremos a disparada, que será muito útil na movimentação e reposicionamento. Para sair de controle de grupo ou atordoar um inimigo específico, iremos utilizar o passo sombrio. Nos equipamentos e aspectos, vamos utilizar o elmo único da capota do incógnito, que você pode conseguir matando o chefe, Duriel. Ele tem excelentes atributos e o seu bônus vai aumentar muito a nossa chance de golpe de sorte quando estamos lutando contra inimigos sob controle de grupo. Enquanto você não tem esse elmo, você pode utilizar algum com ranks para imbuição de veneno e algum aspecto de defesa, por exemplo. Agora, se você conseguir dropar o elmo de Andariel ou até mesmo o Chaco, é só alegria. No peitoral, nós vamos atrás de armadura e redução de dano em geral, que vai dar para a gente redução de dano quando usamos a habilidade de puncionar nos inimigos. Nas luvas, vamos atrás de ranks para as lâminas retorcidas, velocidade de ataque, chance de golpe de sorte e destreza. E o aspecto aqui é o das pontas pestilentas, que sempre o terceiro ataque do nosso puncionar virá com a imbuição de veneno e seu dano será aumentado. Nas calças, vamos atrás de redução de dano em geral e armadura, junto do aspecto da desobediência para aumentar essa armadura ainda mais. Nas botas, vamos utilizar o único das grevas penitentes. E tem bons atributos, mas o principal aqui é o seu bônus, que vai deixar um rastro de gelo no chão, aplicando gelidez nos inimigos e assim aumentando nosso dano contra eles. Tecnicamente, você consegue esse item matando o chefe Grigor ou Lord Zir, mas na prática, esse item dropa toda hora. Se você não tem ainda, você está zicado. No nosso amuleto, vamos atrás de redução do custo de energia, ranks para todas as habilidades de imboição, ranks para a nossa passiva de veneno mortal e velocidade de movimento. O aspecto é o da corrupção, que vai aumentar o efeito das nossas imboições contra inimigos vulneráveis. No primeiro anel, nós vamos atrás de dano contra inimigos próximos, vida máxima, chance de golpe de sorte e dano de veneno. E o aspecto será o dos venenos explosivos, onde a nossa imboição de veneno com golpe de sorte pode criar uma poça de veneno no chão. E estando em cima dela, nosso dano será aumentado e essa habilidade não terá mais recargas, assim você consegue ficar spamando sem parar. O outro anel é o item único do cinete corroído de Axfal, que você pode conseguir matando o chefe do Uriel. Tem excelentes atributos para o dano ao longo do tempo e o seu bônus vai aumentar o nosso dano em área consideravelmente, com a explosão que ele vai causar. Nas três armas, nós vamos atrás de dano contra inimigos próximos, dano contra inimigos sob controle de grupo, destreza e todos os atributos. No caso da arma de duas mãos, será uma besta, para aumentar o nosso dano de vulnerabilidade, junto do aspecto do acelerador, para aumentar a nossa velocidade de ataque em geral. E nas armas de uma mão, vamos utilizar duas adagas, para aumentar o nosso dano contra inimigos próximos. A primeira com o aspecto do dançarino das lâminas, para maximizar o dano das nossas lâminas retorcidas, principalmente quando elas retornam para a gente. E a segunda arma será o item único do Kanjar de Achara, que vai aumentar muito a nossa velocidade de ataque. Você pode consegui-la matando o Lord Zir. Enquanto isso, eu estou utilizando o aspecto rápido, para aumentar a eficiência do nosso puncionar. Nas gemas da armadura, vamos utilizar o rubi, para aumentar a nossa vida máxima. Nas gemas das armas, vamos utilizar a ametista, para aumentar o nosso dano ao longo do tempo. E nas gemas das joias, vamos utilizar o diamante, para aumentar a nossa resistência em todos os elementos. Na nossa especialização, vamos utilizar os pontos de combo, para tirar mais proveito da sinergia do puncionar com as lâminas retorcidas. E nos poderes vampíricos, que são a mecânica dessa temporada 2, começamos com o poder maior do Toque Amaldiçoado, que com o Golpe de Sorte, teremos uma chance de aplicar a maldição vampírica nos inimigos. Ela pode se espalhar e vai aumentar muito o nosso dano contra eles. Depois vem o poder menor Voraz, que também com o Golpe de Sorte, teremos uma chance de aumentar em até 40% a nossa velocidade de ataque e de movimento. Na sequência, vem o poder menor do Imorredouro, que sempre que lançarmos uma habilidade, teremos uma cura, e essa cura é dobrada quando estamos abaixo de 50% de vida. Depois vem o poder maior das Veias Fluídas, que vai potencializar o nosso dano ao longo do tempo contra inimigos que estão com a maldição vampírica. E por último, o poder menor do Caça aos Fracos, que vai fazer com que os inimigos afetados pela maldição vampírica fiquem vulneráveis, e nosso dano será aumentado contra eles. Na árvore de habilidades, teremos um ponto em Funcionar, Aperfeiçoado e Fundamental, que vai passar a lançar 3 lâminas, tornando os inimigos vulneráveis, e quando eles estão sob controle de grupo, regeneramos energia. Nas habilidades principais, serão 5 pontos em Lâminas Retorcidas, Aperfeiçoadas e Aprimoradas, que vai aplicar Torpor nos inimigos atingidos pelas nossas lâminas, além de aumentar o dano quando elas voltam para a gente. Nas habilidades de Agilidade, teremos um ponto em Passo Sombrio, Aperfeiçoado e Metódico, que vai atordoar os inimigos atingidos por essa habilidade, além de aumentar nossa chance de acerto crítico contra eles. Depois, colocamos apenas um ponto na habilidade de Disparada. De passivas, teremos um ponto em Concussão e um ponto em Ataque Ardiloso, que vai dar pra gente uma chance de acerto crítico quando batemos em inimigos nocauteados ou repelidos, além de que sempre que desferimos um acerto crítico contra um inimigo que esteja com Torpor, ele será também nocauteado. Nas habilidades de Subterfúgio, teremos um ponto em Armadilha Venenosa, Aperfeiçoada e Replicante, que é importantíssima nessa build, porque ela vai dar 30% de chance quando os inimigos pisarem na armadilha de reiniciar a recarga da nossa Imbuição de Veneno, além de também nocautear os inimigos que pisarem nela. Nas passivas, serão 3 pontos em Exploração e 3 pontos em Malícia, que vai aumentar o nosso dano contra inimigos vulneráveis, saudáveis e feridos. Já aqui nas habilidades de Imbuição, serão 5 pontos em Imbuição de Veneno, Aperfeiçoada e Misturada, que vai aumentar a duração da nossa Imbuição e estacá-la cada vez mais para aumentar o seu dano ao longo do tempo. E de passiva serão 3 pontos em Veneno Mortal e 3 pontos em Toxinas Debilitantes, que vai dar para a gente 15% de redução de dano contra inimigos envenenados, além de aumentar em 9% o nosso dano contra eles. Ainda teremos 3 pontos passivos em Elegância Frígida, que aumenta em 15% o nosso dano contra inimigos congelidez, e esse bônus dobra quando eles estão congelados. Lembrando que você só vai colocar esses 3 pontos se você tiver a bota das Grevas Penitentes. Se você não tiver a bota, por exemplo, você pode colocar 3 pontos na Imbuição de Precisão. Nas habilidades Supremas, serão apenas pontos passivos, com 3 pontos em Inervação, 3 pontos em Fortuna do Alquimista e 3 pontos em Fôlego Extra, que em resumo vai aumentar muito a nossa chance de Golpe de Sorte e Regeneração de Energia. Ainda teremos 1 ponto em Pico de Adrenalina, para liberar 3 pontos em Agilidade, que vai aumentar tanto a nossa velocidade de ataque quanto a de movimento. E nas passivas principais, colocamos o último ponto em Combate Próximo, que ao ficar intercalando as habilidades de Puncionar e das Lâminas Retorcidas, que são habilidades de Atirador e Degola, teremos um aumento absurdo no nosso dano contra os inimigos. Nos quadros de Excelência, serão 7 Glifos, isso mesmo, 7 Glifos, começando com o Ardiloso, que vai dar excelentes atributos. Além de termos nosso dano aumentado contra inimigos em controle de grupo, depois a gente sobe, libera o quadro e Nódulo Lendário do Jogo Sujo, que aumenta nosso dano contra inimigos sob controle de grupo junto com o Glifo do Sagaz, que vai aumentar aqui o nosso dano não físico, no caso aqui o nosso Veneno. Depois a gente vem para a esquerda, libera o quadro do Truques do Ofício junto com o Glifo do Território, para aumentar o nosso dano contra inimigos próximos, além de ganharmos também redução de dano contra eles. Depois a gente sobe, libera o quadro do Extinto de Leirana e adiciona o Glifo da Versatilidade, que vai dar para a gente resistência e um aumento do nosso dano em geral. Depois a gente vem para a direita, libera o quadro do Sem Testemunhas e adiciona o Glifo da Eficácia, para aumentar os efeitos da nossa Imbuição de Veneno. Depois a gente volta para o meio, sobe, libera o quadro e Nódulo Lendário da Recompensa Ancestral, junto com o Glifo do Controle, para aumentar o nosso dano contra inimigos sob controle de grupo. E por último a gente vem para a direita, libera o quadro da Emboscada Letal e adiciona o Glifo do Flagelo, que vai aumentar o nosso dano de veneno e ele vai ter uma chance de 10% de dobrar o seu efeito. E isso vai acumulando. Os demais quadros você encontra no Planner e o link está no primeiro comentário. E fiquem agora com uma rápida gameplay da build e uma masmorra pesadelo. Legenda Adriana Zanotto Esse é o vídeo do dia, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida coloca aí nos comentários, que assim que der eu respondo. Valeu, falou! Oi!